No coração do implacável deserto de Danakil, na Etiópia, fica o Lago Assali, um corpo de água que parece deslocado. É aqui, num dos locais mais secos e quentes da Terra, que encontramos um testemunho da incrível resiliência da vida. O Lago Assali não é um lago típico, é um lago extremamente salino, muito mais salgado que o próprio oceano. A extensão branca e brilhante de sal que cerca as águas rasas é um lembrete das condições extremas que prevalecem aqui. A depressão Danakil é conhecida por suas temperaturas escaldantes, muitas vezes superiores a 50 graus Celsius, ou 122 graus Fahrenheit, durante o dia. A chuva é um evento raro e o sol implacável evapora constantemente a água, deixando para trás vastos depósitos de sal pareceria impossível que existisse vida num ambiente assim, mas o Lago Assali conta uma história diferente. Sob o exterior Agreste, próspera um ecossistema único, que nos oferece um vislumbre da extraordinária adaptabilidade da vida no nosso planeta. O Lago Assali não é um lugar para os fracos. A alta concentração de sal, o calor intenso e as condições áridas criam um ambiente desafiador para a maioria dos organismos. A água em si é várias vezes mais salgada que a água do mar, tornando-a intragável para os humanos e para a maioria dos animais. As intensas taxas de evaporação servem apenas para aumentar a salinidade, levando a vida como a conhecemos ao limite. Apesar destas condições extremas, o Lago Assali está longe de ser desprovido de vida. Escondido na paisagem aparentemente árida, um grupo único de organismos próspera. Estas não são plantas e animais típicos, são extremófilos, criaturas que se adaptaram para sobreviver em condições que seriam letais para a maioria das formas de vida. Entre esses organismos resistentes estão os halófilos, um grupo de micróbios que fizeram destilado e persalino o seu lar. Halófilos, como o próprio nome sugere, são organismos amantes do sal. Eles desenvolveram mecanismos únicos que lhes permitem não apenas tolerar, mas também prosperar em ambientes com concentrações extremamente altas de sal. Estas adaptações notáveis são cruciais para a sua sobrevivência. Um dos principais desafios dos organismos em ambientes hipersalinos é manter o equilíbrio adequado de água dentro de suas células. A água salgada tende a retirar água das células, um processo conhecido como osmose, que pode ser fatal. Os halófilos desenvolveram maneiras de neutralizar esse estresse osmótico. Alguns acumulam altas concentrações de certas moléculas dentro de suas células para equilibrar a concentração de sal externa. Outros possuem enzimas especializadas e estruturas celulares que lhes permitem funcionar eficientemente na presença de altos níveis de sal. Estas adaptações são uma prova do poder da seleção natural e da incrível diversidade da vida na Terra. A existência de extremistas como os halófilos em locais como o Lago Assari tem implicações profundas para nossa compreensão da vida fora da Terra. Se a vida puder prosperar em condições tão extremas no nosso planeta, surge a possibilidade de que a vida também existe em ambientes semelhantes em outras partes do Universo. Planetas e luas antes considerados inabitáveis devido a temperaturas extremas, radiação ou salinidade estão agora a ser reconsiderados como potenciais refúgios para a vida. Ao compreender como estes organismos sobrevivem e prosperam nos ambientes mais extremos da Terra, obtemos informações valiosas sobre o potencial de existência de vida no vasto e diversificado Universo. O estudo dos halófilos, como os encontrados no Lago Assari, pode ser a chave para desvendar os segredos da vida fora do nosso planeta. Lago Assari, apesar de suas condições duras e implacáveis, serve como um embrete de que a vida segue seu caminho. A descoberta de extremófilos em ambientes tão extremos na Terra despertou a nossa curiosidade e alimentou a procura de vida fora do nosso planeta. À medida que continuamos a explorar o cosmos, lugares como o Lago Assari nos dão pistas valiosas sobre o potencial de existência de vida nos lugares mais inesperados. O estudo dos halófilos e de outros extremófilos é crucial para expandir a nossa compreensão dos limites da vida. E a possibilidade de encontrar vida fora da Terra. Talvez, algum dia, vamos descobrir que não estamos sozinhos no Universo. E que a vida de alguma forma encontrou uma maneira de prosperar nos confins do espaço, tal como aconteceu no coração da depressão de Danakil. E que a vida de uma geração forta terás o movimento que é usado na Terra. É uma forma sensível. Obrigado.